Eu andei pensando em terminar Se seguir o meu caminho Acho melhor seguir sozinho Sem ninguém pra eu atrapalhar Não que você não seja alguém importante Ou que eu tenha alguma amante O nosso amor foi lindo enquanto durou É uma decisão difícil Me compreende por favor Sei que não vai ser fácil a nossa despedida Pois você é o amor da minha vida Mas sentimento a gente não escolhe Muito menos as feridas Nunca vou me esquecer do que a gente viveu Pois lá atrás você me escolheu Pra ser a mulher da sua vida Da sua vida É pra te bem crer Aham, aham Eu andei pensando em terminar Se seguir o meu caminho Acho melhor seguir sozinho Sem ninguém pra eu atrapalhar Não que você não seja alguém importante Ou que eu tenha alguma amante O nosso amor foi lindo enquanto durou É uma decisão difícil Me compreende por favor Sei que não vai ser fácil a nossa despedida Pois você é o amor da minha vida Mas sentimento a gente não escolhe Muito menos as feridas Nunca vou me esquecer do que a gente viveu Pois lá atrás você me escolheu Pra ser a mulher da sua vida Da sua vida Da sua vida